Oi, meu nome é Oi, meu nome é Oi, meu nome é Boba Esponja, como você se chama? Eu sou o Pa-Pa-Patrick Por que você tá chorando, Pa-Pa-Patrick? Eu tô com saudade de casa Ah, esse é um bom motivo Talvez você só precisa de um amigo Eu não tenho nenhum amigo Então você tem um agora Sério? Tinha? Sou eu É sério? É claro que é, vem comigo Aquela esponjinha tão amável Salvou essa estrelinha do mar infeliz E as coisas não mudaram muito hoje em dia, Meritíssimo